Quando eu tô com o Bruno, como eu falei pra vocês, conheci com 16, comecei a namorar com 17. Então conta como você conheceu ele antes. Ai, meu Deus. Foi assim, eu tinha acabado de ficar com um menino que foi muito cuzão comigo, aquela que eu falei. Mas eu vou ser sincera, ó, falei até palavrão. Mas é isso, ele foi mesmo, bem... E aí aquela coisa que eu olhei pra minha mãe e falava Mãe, os caras não querem nada. E minha mãe, é porque vale contar essa história porque é fofo, coisa de mãe, sabe? Ela olhou pra mim e falou Filha, sabe por que aconteceu isso? Porque Deus tá preparando um cara muito legal pra você. Tipo, sério, olha a praga de mãe, né? Que falam que a boca de mãe tem valor. Ela falou assim, Deus tá preparando um cara muito legal pra você. Então assim, você tá sofrendo agora porque tudo que vai vir depois vai ser muito bom e não sei o quê. E eu ficava sincerada. Tipo, né, eu sempre fui mais romântica de querer namorar, sabe? Não era essa coisa de querer sair com todo mundo, enfim. E aí, quando eu conheci o Bruno, foi um amigo meu que levou ele numa festa. Eu tinha uma festa pra ir, que meu amigo, dono da festa, me deu vários convites. Falou, leva suas amigas. Aí eu dei pra, tipo, cinco amigas. E aí dei pra um amigo levar os amigos. Porque eu tava mais interessada que ele levar os seus amigos. E ele levou o Bruno. Eu lembro quando eu olhei pro Bruno, assim, eu... Nossa, ele é minha cara. Olha isso. Tipo, eu senti, assim... Com 16. Com 16. Eu conheci ele com 16 pra 17, é. Cara... Eu olhei, bati o olho, assim, eu... Assim, sei lá, não sei explicar o que que deu. Fala um amor à primeira vista. Conexão, é. Mas foi uma conexão. E aí ele começou a conversar comigo lá e tal, mas não rolou nada lá, né? Aí, enfim... A gente só conversou, conversou. Eu vi que ele tava meio interessado em mim, mas foi só isso. A gente conversou. E aí, depois que eu fui sair com ele, a gente ficou e tudo mais. Mas, coincidentemente, meu irmão... Meu irmão tem a idade do Bruno. Tá. Ele fez cursinho com o Bruno. Anos antes, né? Uns dois anos, dois anos e meio antes. Fez cursinho com o Bruno. E eu lembro que meu irmão, ele é meio geek, assim. Eu não gostava de nenhum amigo do meu irmão. E eu falava, que adianta ter irmão mais velho se eu não gosto de nenhum dos seus amigos? Sabe? Pô! Tem nenhum amigo que é meu estilo, sabe? Sempre zoava meu irmão disso. E a gente foi pra uma balada uma vez. Tô falando de dois anos antes, quando meu irmão fazia cursinho com o Bruno. Antes de eu conhecer o Bruno. E aí, meu irmão vira pra mim e fala assim. Pá! Tem um amigo meu do cursinho aqui que eu acho que é a sua cara. Eu vou te apresentar. Ele chama Bruno. Aí eu falei. Ah, legal. Só que nessa época, gente, eu usava aparelho. Ainda bem. Tipo... Nada a ver, sabe? Daí, ele falou. Vou te apresentar. Foi procurar o Bruno de novo. Não achou mais. Sei lá, se o Bruno pegou alguém. Sei lá, sumiu. Graças a Deus, né? Porque acho que ia ser cedo demais aí. Aí, esqueci dessa história. Quando eu comecei a sair com o Bruno, dois anos e meio depois, que eu falei... Aí o Bruno comentou comigo. Ah, eu acho que o seu irmão fez cursinho comigo e tal. Aí, quando eu fui falar pro meu irmão, tô saindo com o menino que fez cursinho com você. Daí, ele, como chama? Bruno. Daí, era quem eu queria te apresentar dois anos atrás. Aí eu falei, não. Que? E ele falou. Acho que é a sua cara. Olha isso. Gente, tava escrito. Tava escrito. Tinha que ser. Eu acredito muito. E mesmo se fosse a dois anos e meio atrás, ia dar certo também. Acho que talvez sim, mas aí é muito cedo, né? Deixa eu ter um pouco de experiência, né? Deixa ela se decepcionar hoje. É, você tinha que ter aquela desilusão. Precisava, precisava. Mas, enfim. Meu Deus. E aí, a gente começou a namorar, enfim. E o Bruno e mim rolou pra caramba antes. Gente, ele tinha 21, coitado. Não tá nem pra julgar. Ele era de turma, sabe? Ai, micaretas. Ai, juro. Enfim, eu tive que ter bastante paciência, mas valeu. E aí, quando que vocês foram namorar mesmo? Aí, a gente começou a namorar, assim, é outra história engraçada. A minha mãe e eu, a gente é melhor amiga, né? Daí, eu ficava falando pra minha mãe. Mãe, ele não quer nada, não é possível. A gente tava quatro meses juntos e nada, assim. Não tava namorando. Porque ele chove no mole, sabe? Aí, minha mãe falou, eu tenho uma ideia. Era aniversário da minha mãe. Ela dá um jantar, uma festinha. Ela falou, ele vai chegar lá. Eu vou apresentar ele como seu namorado. Vamos ver a reação dele. Eu falei, boa. Ótima ideia. Encurrassamos, menina. Vamos, mãe, vamos? Não, chegamos na festa. Aí, tipo, a primeira pessoa que ela foi apresentar, ela... Ai, esse é o... É que minha mãe é muito engraçada. Quem me segue sabe como ela é engraçada. Esse é o Bruno, namorado da minha filha. Ai, quer dizer, é namorado, né? Aí, ele assim, ó... Acabou, tô namorando, entendeu? Foi assim o pedido? Aham. O pedido. O pedido foi assim. E aí? Aí, vocês não conversaram nada? Aí, depois, a gente foi pra casa. Aí, ele assim... Ai, sabe o que que é? É que eu não tava, tipo, falando que eu... Que era namoro. Mas é praticamente namoro já. Mas é porque eu tô com o carnaval comprado pra Salvador. Com os meus amigos. Aí, por isso que ele tava me enrolando, entendeu? Ele queria esperar passar o carnaval. Queria... É, porque o aniversário da minha mãe é 4 de fevereiro. Aí, ele queria esperar passar o carnaval. Pra depois assumir o namoro comigo. Olha isso. E aí? E você? Não, aí ele teve... Ele foi pro carnaval. E foi isso que aconteceu? Eu ficava assistindo Band de Folha pra ver se eu enxergar o carnaval. Ai, gente, sério. Meu Deus, isso é muito. Gente, eu nunca te conto. Eu não acredito. Eu tava em Maresias com as minhas amigas. Eu fui lindamente pra balada também. Aí, você fingindo que tava se divertindo. Vai, tira uma foto aqui. É, não. Mas eu tava realmente me divertindo. Eu falei, ah, eu vou me divertir mesmo. É tudo bem. Paciência. Se for pra ser, vai ser. Se for pra ser, vai ser. E foi, né? Você vê? E foi. E foi. E aí, enfim. E o que ele fala disso hoje? Dá risada. Ele ri, né? Ele ri. Não, mas assim... Na época, era punk o negócio. Ele tinha um grupo que chamava ACM. Amigos dos Carnavais e Micaretas. Não. Ele vai me matar, que eu tô falando. Me matar. Vocês têm noção. Tinha comunidade no Orkut e tudo, sabe? Dos amigos entre eles, assim? Dos amigos entre eles. Ai, eu juro. Era muito bode. Tá. Eu fico muito, assim, com bode dessa época. Pera. Porque todos os amigos eram solteiros. Ele tinha 21 anos, gente. Não dá. Tá. E aí, ele voltou. Aí, como é que foi a volta? Lembra? Lembra? Não. Aí, ele voltou. Aí... Ah, daí eu fiz aquele gelinho. Aquele docezinho, sabe? Tipo, ai... Nem ligo pra vocês, sabe? Uhum. Porque eu tava meio com bode mesmo. E eu fingi que nem fiquei vendo band. Mas é sério. Eu realmente... Porque eu não sei que raios que eu ficava vendo. Porque eu falava assim, se ele fizer qualquer besteira, eu vou ver. Então, eu ficava assistindo. Só que daí, as minhas amigas falavam, cara, você quer ver? Tipo, é isso? Você quer ver? Porque eu ficava lá filmando o pessoal. Eu falei, imagina se eu vejo, né? Mas não vi nada. E não tinha stories naquela época, né? Não tinha nada. Não tinha nada. Eu usava Blackberry. Eu usava Blackberry. Era BBM. Nextel ou não? É da época de vocês, né? Lógico. Ah, tá. Sei lá. Gente, mas olha aqui. Tô me sentindo muito mais velho. Era bom, né? Porque não tinha o online. Não tinha. Não tinha. Mas nessa hora, não era tão bom. Porque com stories... Por exemplo, agora. Ele é reconhecido. Eu tenho a minha gangue que olha por mim, entendeu? Sim, é bom demais. Outro dia, ele tava no avião, voltando de Curitiba, que ele tem negócios em Curitiba, enfim. E aí, uma seguidora minha me escreveu assim, ai, Fá, eu sentei do lado dele no avião e ele ficou vendo fotos das meninas o tempo todo. Olha que fofo. Deu, ai, que fofo. Deu, eu mandei pra ele e ele ficou assim, ó. Que show. Porque ela ficou olhando o que ele tava olhando no celular. Aí, quando ele chega em casa, ele comprou aquele negócio de privacidade do celular. Eu tenho. Quando tá do lado, não vê? Eu tenho. É maravilhoso. Ele ria. Ele falou, Fabiana, a mulher ficou olhando no meu celular. Tipo, ele não tá acostumado, sabe? Sim. É, mas isso também já é demais, né? É meio creepy, né? É, não dá. Mas enfim. Imagina a emoção dele, gente. Deve ser muito bom, velho. Imagina. Não, é muito estranho. Ele em choque que alguém viu. Não, aí falam assim, vi seu marido andando com um cara mais velho em qual rua? Sei lá, tipo, na Oscar Freire. Aí, tipo, sei lá, o cara mais velho, eu acho que era o pai dele. Um negócio assim. Mas elas vão me contando tudo, ó. Tudo, entendeu? Gente, me contam tudo até do meu padrasto, do Ben. Mandam foto dele na academia. Ó, o Ben tá na academia. Gente. Mas não é maravilhoso? Ele lá correndo. É maravilhoso? É maravilhoso. Ele tem olhos em todo mundo. Quando não tem nada, né? Imagina. Na época, não, né? Pra gente, é maravilhoso. Na época, não. Então, era... Não tinha nada disso. Caraca, não dá pra saber nada. Então, tinha que assistir a bandfolia, entendeu? Fotolog, sei lá. Orkut. Era isso? Não, e homem normalmente não posta tanto assim, né? Não, Bruno até hoje. Não tem que tirar foto. Não. É, mas assim, hoje os stories, vai, mostra muita coisa, mas tem gente que não mostra. Só que, dá pra ver, tipo assim, ah, vamos ver com quem que ele tava. Aí, eu vou vendo o arroba de todo mundo que tava lá no lugar. Pra estalquear. Não, já aparece atrás, entendeu? Já fiz isso, já fiz isso muito. É. Gente, mas ó... Não é saudável, né? Não é nada saudável. Mas quem nunca fez, né, gente? Já fez. Não tem condições. Tá, e aí... Aí, você deu gelinho. É, deu gelinho. E aí, ele foi em mais algumas micaretas, eu acho. Sério? Eu lia, gente, eu tive que ter muita paciência, tô falando pra vocês. Mas acho que deu certo por isso também, sabe? A gente teve que amadurecer juntos, entendeu? Aham, aham. A gente ficou namorando sete, seis anos antes dele me pedir em casamento. E eu também não tava com pressa, porque eu era muito nova. Sim. Então, ele me pediu, eu tinha 23. Então, em casamento? Em casamento. Tinha 23, eu casei com 24. Ah, é, porque você tinha 17, 18. Isso. Entendi, tá. E a gente, quando casou, a gente tava com zero pressa de ter filho, né? Então, porque a gente queria curtir o casamento. Eu era muito nova, ele também. Então, a gente falou, não, vamos curtir o casamento. Não queremos ter filho agora. Mas vocês só foram morar juntos quando casaram. Não casamos, né? Antes não tinha. Saí da casa da minha mãe pra casar, assim. Foi muito legal, assim, o começo do casamento. Por causa disso, assim, eu nunca tinha morado sozinha. Nossa. Então, foi gostoso, sabe, a experiência. Ele também nunca tinha morado sozinho? Ele morava sozinho, porque ele é do interior. Ele é de Campinas. E aí, ele morou sozinho desde quando ele veio fazer faculdade aqui. Ele já morava sozinho. E aí, putz, no começo eu tinha que, tipo, ficar meio escondida na casa dele, porque meu pai surtava. Não, gente, juro. Eu era muito nova, pensa. Gente, comecinho é muito bom. Não, e eu sou a primeira filha mulher do meu pai. Então, eu sofri do ciúme do meu pai, sabe? Essas coisas. Sei lá, uma vez meu pai me pegou numa mentira que eu ia dormir na casa dele. Eu falei que ia dormir na casa da minha amiga. Aí, meu pai, mas... Porque, assim, na verdade, minha mãe era a minha melhor amiga. Então, minha mãe não tinha problema de eu dormir na casa do namorado, essas coisas. Meu pai já era mais, né? Tinha ciúme, etc. E aí, eu lembro que uma vez minha mãe foi viajar e eu fiquei com o meu pai. E eu queria dormir na casa do Bruno. E eu, ai, pai, eu vou dormir na casa da minha amiga, da faculdade, nananã. Aí, ele, assim, mas... Por quê, né? Ah, porque você não tem impressora. Eu preciso imprimir um negócio. Sabe aquelas mentiras, assim? Nossa, ele, eu compro impressora só um minutinho. Não, aí, ele, assim, ficou, não sei. Aí, tipo, passou uns dias, aí ele me pegou, assim, no pulo. Ele, assim, filha, eu sei onde você foi dormir. E eu não quero que você minta mais pra mim. Eu preciso saber onde você está. Sabe essas coisas bonitinhas? Tá lá, tá bom. Mas, enfim. E aí, então, a gente foi evoluindo e crescendo juntos, né? E a gente namorou bastante tempo. E quando ele me pediu em casamento, a gente casou, foi morar junto. E a gente falou, vamos curtir o casamento. E aí, então, a gente foi evoluindo.